Olá, boa tarde. Vamos falar aqui das nossas antenas para linha de rádio difusão, rádio amador, rádio profissional, antenas que permite você aumentar sua cobertura de HT para uso fixo, uso móveis e etc. Vamos começar falando aqui, nós temos nossa antena primeira aqui que é para rádio difusão para esses CZs de 15 até 7 watts, ou até mais, ela suporta 200 watts, então você consegue fazer uma transmissão ao vivo, tem uma antena gigante aqui, que é para faixa de FM, na faixa de 88 até 108 megahertz, na verdade vai até mais, vai de 80 megahertz até 100 e alguma coisa, só cortando você vai ver se quiser, a transmissão de FM e ela com base magnética tá então suporte da transmissão ao vivo, ela vai com conector de fábrica aí UHF, mas nós vendemos com qualquer tipo de conector para encaixar no seu transmissão de FM, desde TNC, BNC, Mini UHF, SMA e etc. Vendemos suporte também que permite você usar nossa antena como dipolo tá, nós somos uma fábrica com mais de sete anos de mercado, temos antena aqui ó, essa primeira que é bobinada que é para uso PX, na faixa de 26 a 30 megahertz, tá ó, ela vai até aqui ó, para uso PX, temos o outro do lado aqui que é uma varetinha, não sei se dá para a gente ver aqui, que é para uso em rádios profissionais, que você usa uma frequência só, então você ajusta uma frequência, corta e usa, e temos nossa antena aqui para uso amador ó, na faixa de VHF e OHF, suporta aqui até 200 watts também, e vai na faixa de 143 a 149, depois de 420 a 450 megahertz, e também na faixa de 230 megahertz lá, até 250 megahertz, na faixa que usa para satélites, e todas elas com base magnética que suportam ventos de até 200 km por hora, então você consegue usar sem problema e aumentar sua cobertura, e vendemos esses suportes aqui que eu falei de alumínio aqui ó, para você poder utilizar com base fixa, nós temos um caso aqui, mas aqui é o nosso outro tipo de antena aqui, dipolo dual band, você vê que a gente vê aqui né, nossa antena dual polo, e já tem o nosso tipo de suporte aqui, então permite você utilizar a antena como uma antena dipolo, para sua fazenda, sua residência e sua empresa de segurança, e é isso gente, muito obrigado por ver nossos vídeos aí, um abraço e até a próxima aí, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui ó, e deixar o seu like aqui embaixo aqui, ou os comentários também, responderemos assim que possível, muito obrigado e até a próxima aí, um abraço, valeu aí, tchau tchau. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.